Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishels, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. E nessa sexta-feira, dia 14 de dezembro, saiu o especial de Natal de O Mundo Sombrio de Sabrina. Esse especial de Natal, chamado Um Conto de Inverno, ele tem aproximadamente 55 minutos de duração, que é o tempo médio dos outros episódios. Ele se passa, sim, como uma continuação após o décimo episódio, após o último episódio da temporada. E ele começa com o início das festividades, da comemoração do Festival de Iuli, né, que é o Solstício de Inverno. A comemoração do Iuli, ela é feita durante vários dias, se eu não me engano, termina até ali em janeiro, né, são algumas semanas desse festival, desse Solstício de Inverno, e ele é uma comemoração pagã. Então, por isso, as bruxas comemoram ele, elas não comemoram o Natal Cristão. Então, isso que é legal, a gente tem um contraste da cultura das bruxas, né, com esse Festival de Iuli, com o Solstício de Inverno, com alguns outros personagens que comemoram o Natal Cristão. O que eu achei mais legal nesse especial de Natal foi que todos os subplots, né, de cada personagem, os dramas pessoais deles, aquilo que eles estão passando nessa época de Natal, nesse período de Natal, vão começar a se unir com o plot principal e tudo se torna uma coisa só. Eu achei isso muito legal, diferente do resto da série, que parecia que tinha umas coisas meio jogadas ali em cada plot. A Sabrina quer fazer uma sessão pra trazer a mãe dela de volta nesse período do Solstício de Inverno, né, nesse período do Festival de Iuli, porque o véu entre os mundos, ele se torna um pouco mais fino, né, então é possível que ela não traga dos mortos, mas que a mãe dela esteja ali em espírito pra conversar com ela, e a Sabrina pede, então, a ajuda das irmãs estranhas. Só que com isso, como eu falei, outros plots começam a acontecer. A gente tem o plot das amigas da Sabrina, então tem um demônio que ele caça crianças pra transformar elas em cera, né, ele mergulha elas em cera e faz bonecos de cera, então isso é bem bizarro, mas é bem legal. Eu gostei como eles trabalharam isso também nessa parte natalina, eu achei que ficou muito fantástico. E a gente também tem um pouco do drama da Zelda, né, com a criança que ela roubou, a filha do padre Blackwood, então tem toda aquela questão dela com o bebê e eu achei isso muito legal. A gente vê uma parte mais emotiva, uma parte mais humana da Zelda e eu achei isso incrível, porque eu acho que na primeira temporada isso faltou muito, eu realmente senti falta de ter aquela coisa de tia mesmo da Zelda, aquela coisa de zelo pela Sabrina, e ela parece tendo um zelo muito legal por essa bebê, e também pela própria Sabrina, pela família dela em si, dá pra ver um pouco melhor, assim, quais são as intenções amorosas dela em relação àquela família dela. Como sempre, né, a Madame Satã faz as suas macumbinhas ali e por isso a tora que eles começam a queimar no Festival de Yuri pra espantar os espíritos, né, pros espíritos não entrarem ali na casa da Sabrina. Na macumbinha ali da Madame Satã, essa tora acaba sendo apagada e os espíritos entram na casa. E com isso, um monte de coisas, assim, muito loucas, um monte de confusão começa a acontecer. E essa é a parte, pra mim, mais legal do episódio. Cada um é meio que amedrontado ali pelos fantasmas, tipo aquele episódio 5, onde tem aquele demônio que entrava nos sonhos, sabe? Mas de uma forma mais bem feita, a gente conhece também muitos outros ambientes da casa da Sabrina, os cenários são muito bonitos, eles estão em tons, assim, mais claros e mais fáceis de a gente ver como realmente é o cenário, eu achei isso muito legal. A cozinha, assim, quando a Yuda tá fazendo os biscoitinhos de Natal, as receitas dela, é muito legal, dá pra ver muito bem como que ela utiliza as coisas, né, em meio à parte de bruxa dela, e usando coisas simples, humanas, como um rolo de amassar massa, sabe? Ela batendo com o negócio na massa, assim, uma coisa super simples que eu achei muito legal. E o plot da Suzy, em relação àquele demônio lá do Natal, é muito legal. Foi uma das minhas partes favoritas do episódio. Um sonho tão grande que ela tinha de trabalhar ali na questão do Natal, de trabalhar ajudando o Papai Noel, acabar se transformando numa espécie de pesadelo pra ela. Eu achei isso, assim, muito, muito incrível. A forma como eles trabalharam isso foi muito legal. Me lembrou um pouco aquele filme de terror, Krampus, o terror de Natal, e também o Grinch. Inclusive, é feito várias referências nesse episódio a coisas da cultura pop, né, ao próprio Grinch, a um conto de Natal, do Charles Dickens, também é muito legal. E eu fiquei um pouco decepcionado de novo, que o Salen apareceu, tipo, duas vezes, sabe? E uma coisa muito simples, ele só apareceu. Não fez nada, não teve nenhuma ação interessante, assim, absolutamente nada. E algumas coisas ainda continuaram me incomodando um pouquinho, como eles falaram, ah, pelo amor de luz, fez esse tipo de coisa. Ainda eu achei um pouquinho desnecessária, ficou um pouquinho forçada. Mas eu entendo, lógico, né, dentro do contexto das bruxas, eu acho que é importante ter esse tipo de coisa, já que a religião delas é nesse estilo, né, no estilo paganista ali mesmo. Porém, de forma geral, eu achei esse episódio muito bom. Eu achei ele muito superior aos episódios normais da série. Eu quero que todo ano tenha um especial de Natal de Sabrina, porque realmente foi muito legal. Eu quero lembrar de vocês também de me seguir lá no Instagram, que é arrobaluckfichos. Eu posso lá sobre livros, séries, filmes e música. Todos os conteúdos aqui relacionados ao canal. Então, me seguindo lá, você sempre vai ficar sabendo de tudo antes. Então, vai lá, vai lá, siga lá. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei ali embaixo e também de se inscrever no canal, isso é muito importante. E eu quero saber aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse especial de Natal? Deixa aí nos comentários. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!